Capítulo 13 A Tragédia das Alegrias Retardadas Águas passadas não movem moinhos Era uma vez um mancebo muito distinto, encantador, mas ambicioso, que resolveu empregar metade da vida a ganhar um milhão, e o resto dos seus dias no gozo pleno do que amontoara. Deliberou sacrificar tudo a realização deste anelo. Sufocou na sua alma o desejo ardente de estudar música. Reprimiu o sentimento artístico, todas as aspirações nobres na esperança de se entregar largamente a esses gozos, quando dispusesse de uma grande fortuna. Mas depois de ganhar o sonhado milhão, desejou amontoar mais outros, e trabalhou por isso mais alguns anos. Senhor dos dois milhões, a sua ambição aumentara tanto que reclamou mais dinheiro. Por fim, sempre se resolveu a gozar a sua fortuna. Não tardou, porém, a descobrir que se tornara escravo da sua ambição, que não permitia descanso, e continuou a trabalhar, estrangulando a sua natureza superior. Até que um dia se mirou ao espelho. Ficou constritado, notando os cabelos já grisalhos, o rosto enrugado e o corpo curvado. Durante um momento nem queria acreditar no que via, mas teve de conformar-se com a dolorosa evidência. Deliberou então, de vez, deixar os seus negócios e gozar. Mas logo notou que já perdera o gosto pela arte, pelos prazeres espirituais que tinha sonhado na sua mocidade. Começou a viajar e obras-primas de arquitetura, de pintura, de escultura, que dantes o encantavam tanto, eram agora para ele um livro fechado, porque as suas faculdades estéticas estavam atrofiadas em consequência de não as ter cultivado. Depois disto, quis cercar-se de amigos, mas a faculdade de sentir afetos, de criar amizades, fora absorvida pelo espírito mercantil. Sacrificaram as amizades à conquista da fortuna. Pensou então em que, ao menos se não teria extinguido nele a sua primeira paixão, o seu amor pela música, e passou a frequentar centros musicais à ópera. Mas também descobriu que os negócios lhe tinham embotado completamente o senso musical. No seu desespero, tentou tudo para descobrir o que pudesse interessá-lo e torná-lo feliz, mas nada lhe pôde proporcionar o gozo duradouro. Sacrificaram a sua mocidade, a sua saúde, os seus amigos, os seus gostos artísticos e literários, e verificavam que, tendo uma fortuna, não a podia gozar, tinha dinheiro, mas nada mais. Que resta de humano num ser semelhante? As nobres, grandes e os sublimes qualidades que constituem o verdadeiro homem e são um reflexo divino, tinham sido destruídas pelo amor do dinheiro. Virá um tempo em que esses monstros humanos, que amontoaram com feroz egoísmo, fortunas colossais, hão de ser considerados inimigos de tudo que é elevado e nobre, suave e puro na vida humana. Os homens não hão de adorar sempre o bezerro de ouro. O único meio de se viver feliz é acolher com alegria, dia a dia, tudo o que vem iluminar o caminho da nossa existência. Adiarmos constantemente o gozo até adquirirmos melhor posição ou fortuna é privarmos-nos não só da alegria do momento presente, mas ainda da faculdade de gozar no futuro. Uma das grandes tragédias da vida é o adiamento do gozo. Creio que um dos grandes pesares de muitas pessoas que se aproximam do túmulo é não terem vivido verdadeiramente, mas sim terem adiado as alegrias da vida, em vez de as irem gozando dia a dia, à medida que lhes foram proporcionadas. Quantas vezes vemos jovens a arrojarem-se a vida com um pequeno capital, trabalharem durante anos como escravos, pondo de parte todo o prazer e toda a distração, recusando-se o gozo de um feriado, de uma noite passada no teatro ou num concerto, regateando mesmo a si próprio a compra de um livro, adiando até a cultura do espírito, para quando tiverem mais vagar e dinheiro. Iludem-se a si próprios com o pensamento de que mais tarde poderão ter uma vida mais desafogada e gozar então os prazeres de que se tem privado. Mas quando já têm conseguido uma situação melhor, querem ainda economizar mais. E vão adiando o gozo das suas legítimas alegrias. Pensam em que no ano seguinte já disporão de meios para mandar o filho ou a filha para o colégio. Mas o hábito de poupar, a ambição insaciável de arrecadar mais dinheiro, domina-os e leva-os a adiar mais uma vez a realização de seus projetos. Quando enfim chega o momento em que se resolvem a ter alguma diversão, começam a viajar, tentam gozar a música e as obras de arte, ou cultivam a inteligência com a leitura e o estudo. Mas já é tarde demais. Sepultam-se na rotina que impuseram a si próprios. Tinham perdido irremediavelmente todas as faculdades de gozar à frescura. O encanto da vida. Já não podiam sentir entusiasmo pela beleza, pela arte, por nenhum ideal. Assim, tinha-se tornado impossível a realização dos seus projetos de gozo, a qual tinham sacrificado as suas inclinações, a saúde e todas as alegrias. Contam-se milhares e milhares de vidas assim, a roda de nós. Milhares de homens naufragaram miseravelmente, acham-se praticamente sem amigos e sem lar, simplesmente por terem sacrificado tudo à aquisição de uma fortuna. Valeu-lhes a pena? Quantas pessoas têm perdido a vida correndo para a frente de um elétrico ou de um automóvel ao quererem salvar um chapéu, uma malinha, etc. Que loucura, dizemos nós. Mas milhares de homens têm perdido tudo o que faz encanto da vida só para verem se ganhavam mais alguns milhares de escudos. Os sacrifícios que os americanos fazem, o preço por que pagam as suas fortunas, é, na verdade, aterrador. Lancemos um olhar às ruínas físicas e mentais que encontramos a cada passo. Amontoar um pouco mais de dinheiro valerá o sacrifício do melhor da nossa vida? Quantas vezes vemos homens de aspecto faminto, cadavérico, com uma carteira recheada de notas? Eles têm dinheiro, mas não possuem mais nada. Já pensastes alguma vez, o insaciável egoísta, no que vais perdendo pelo caminho da riqueza? Não será tempo de ver que, enquanto te deixas devorar pela ânsia de exceder em riqueza, os que te rodeiam, vais perdendo alguma coisa incomparavelmente mais preciosa? É justo ter um ganho legítimo e guardar um pouco, mas não acumular afadigadamente riqueza sacrificando a nossa vida? Na natureza tudo tem um valor determinado. Vós podeis tirar aquilo de que precisais, mas com a condição de que o pagardes pelo preço fixado. Mas desprezais muitas vezes o que tem um valor infinitamente superior ao que prefereis. Quantos tomam o dinheiro, mas deixam em troca o seu caráter? Quantos trocam a sua habilidade de educação por notas do banco? Quantos trocam o que é mais delicado, fino e suave de natureza, pelo que pode só dar-lhes uma satisfação grosseira, nutrindo os mais vis-instintos? Enquanto andais a caça dos escudos, desaparece-vos a virilidade, endurece-se o vosso caráter, diminuí-vos a simpatia pelo próximo, dissipam-se as vossas afeições. Descobres que vos ides tornando cada vez mais materiais e que já vos não interessam, como outrora, as pessoas cultas, bem educadas. Deslizais por uma ladeira, o amor do dinheiro rebaixa-vos, o ideal. Conheço homens de negócios que julgam ter triunfado só porque amontoaram a fortuna e que, dificilmente, se reconheceriam numa fotografia tirada antes de entregues à caça dos dólares, porque têm trocado pelo dinheiro os mais valiosos dotes que possuíam dantes. A diplomacia dos negócios e a astúcia substituíram a antiga retidão. O seu lema, Negócios são negócios, mudou-lhes completamente a vida e substituiu os princípios e as convicções. O homem que cultiva o hábito de gozar, que aproveita todos os ensejos de conseguir um prazer inocente para distrair e ampliar a sua vida, ouvindo bela música ou contemplando qualquer obra de arte, estudando as belezas da natureza ou lendo livros inspiradores, achar-se-á inconscientemente mais adiantado no caminho do êxito. Será menos egoísta, menos avarento, muito mais simpático e em contato com a vida presente do que aquele que se priva de todo gozo e descanso até amontoar uma fortuna. Nada mais ilusório do que termos a ideia de realizar amanhã o que julgamos não poder fazer hoje. Disse muito bem Miss Mullock, num dos seus livros, Ninguém sabe ver as suas próprias bênçãos e abrir o coração para as gozar, até que tenha passado para sempre a hora doirada. É então que descobrimos tudo o que poderíamos ter feito e apreciado. Quantos se tornam escravos de si próprios, sacrificando os melhores anos da sua mocidade, a sorte da ambição de amontoar dinheiro na firme crença de que preparam assim um futuro gozo. Mas, nesta ânsia de possuir uma grande fortuna, destróem a faculdade de gozar, e a riqueza que tanto ambicionaram converter-se-lhes num escárnio por se lhes tornar completamente inútil, visto não lhes poder facultar os prazeres que tanto tinham desejado. Ó, ruína da vida! Os preciosos anos perdidos na preparação do gozo que se fruirá mais tarde. Ó, desilusão de adiar-se constantemente o momento de gozar, quando os tecidos endurecerem e os nervos perderem a faculdade de transmitirem sensações agradáveis. Parece estranho que os homens sensatos que têm triunfado nos seus negócios não sejam capazes de notar que, depois de se retirarem da vida comercial, não poderão gozar se não tiverem cultivado largamente faculdades absolutamente estranhas à especialidade do seu negócio. E, afinal, que é que esperam gozar os homens ao deixarem a vida mercantil? Ficaria admirado o homem que pensa em se retirar da atividade dos negócios se experimentasse gozar alguns dos prazeres que tem imaginado e julgar dependentes apenas da fortuna. Se, por exemplo, for ouvir uma ópera, há todas as possibilidades de se sentir o mais aborrecido possível. Como poderia ele gozar a ópera se todas as faculdades musicais estão atrofiadas? Se visitar os museus, ficará enfadado ao segundo dia, porque o seu espírito não teve nenhuma orientação artística. Nada há na vida mercantil que possa desenvolver o gosto pelas obras-primas da arte. Se tentar viajar, na esperança de gozar um grande prazer, antes de dois meses estará cansado com transportes de um lugar para o outro e com a falta de conforto e de luxo que tem habitualmente na sua vivenda. Poderá fruir há algum tempo as alegrias do desporto, mas não tardará a fatigar-se. Tentará talvez praticar filantropia com o sincero desejo de socorrer os pobres, mas a cada passo o espírito irá procurar suas antigas ocupações, as quais se sente preso pela força de hábito. As faculdades que durante anos estiveram em constante atividade reconduzirão aos negócios, ao seu antigo míster. O grande segredo da felicidade é aprender a gozar dia a dia. Cada dia deve ser feriado na mais expressiva acepção do termo. Pouco importa o número ou a responsabilidade das nossas ocupações, o nosso espírito precisa ser ampliado e enriquecido todos os dias. Cada dia deve acrescentar uma nova medida de beleza e alegria à nossa vida, antes de chegar ao dia de amanhã. Não se pode admitir que só uma parte da nossa existência deve ser cheia de alegria, ficando estéreo a outra parte. Nada serve esperar gozar, diz um autor moderno. Tanto se podiam caçar borboletas para ganhar a vida, como engarrafar o luar para uma noite sombria. O único meio de ser feliz é colher as migalhas de felicidade que Deus nos oferece todos os dias. O rapazinho deve aprender a ser feliz, ao estudar suas lições. O aprendiz, ao praticar no seu ofício, o negociante ao fazer fortuna, de contrário arriscam-se a nada gozar, quando tenham realizado a sua ambição. Conto uma lenda oriental, que um gênio poderoso prometeu a uma donzela um presente de raro valor. Se atravessasse um trigal e, sem parar nem retroceder, nem se desviar para qualquer dos lados, colhesse a espiga maior e mais madura. O prêmio seria proporcional ao tamanho e beleza da espiga. A donzela atravessou o campo, encontrando a cada passo espigas dignas de serem colhidas, mas continuava a procurar, esperando sempre encontrar uma espiga maior e mais bela. Chegou, enfim, aquela parte do trigal em que as espigas eram mais pequenas e preferiu não colher nenhuma. Esta fabulazinha é a pintura fiel da vida de muitos que vão desprezando as coisas boas que encontram ao seu alcance pelo caminho, sempre na esperança vã de encontrarem uma felicidade maior. Quando é noite escura e o sítio é perigoso, vale mais uma lanterna na mão do que uma dúzia de estrelas. O rapaz que frequenta a escola primária julga que há de ser feliz quando seguir um curso secundário. O aluno do liceu sonha em chegar a um curso superior. O estudante da universidade anseia por concluir o seu curso. O bacharel procura afanosamente exercer a sua profissão, ganhar muito dinheiro. O mancebo que inicia uma carreira lucrativa pensa no tempo feliz em que mandará construir uma bela vivenda. Mas, quando vê realizado o seu grande desejo, vive tão absorvido nos seus negócios ou no seu exercício, da sua profissão, tão preso à rotina cotidiana que não sabe encontrar o momento de gozar a vida e vai adiando todo o gozo para o dia em que lhe seja possível distrair algum tempo das suas ocupações ou deixá-las definitivamente. Só é feliz, pois, aquele que aprendeu a extrair a felicidade, não de condições ideais, mas das condições de vida vulgar. O homem que possui esse segredo não esperará mudanças maravilhosas, nem reservará o gozo da felicidade para quando for rico e puder viajar pelo estrangeiro e rodear-se de obras-primas, mas tirará o melhor partido possível da sua situação presente. Diz o diácono Farra, se quisermos ver a cor do nosso futuro, devemos procurá-la no momento presente. Se quisermos contemplar a estrela do nosso destino, devemos buscá-la já dentro do nosso coração. Quase todos nós atravessamos a vida com os olhos fixos num alvo longínquo, distendendo os nervos para os atingirmos. Deixamos passar, ao longo do caminho, as indiscutíveis belezas da terra e do céu, inúmeros ensejos de auxiliarmos os outros, de embelezarmos e iluminarmos a vida diária. Não vemos esses ensejos, desatentos a tudo o que não se refira ao nosso desejado alvo. Chegamos finalmente ao nosso destino, mas para encontrar o quê? Obtivemos talvez o que desejávamos, a fortuna, os segredos da ciência, a reputação, a satisfazermos as nossas ambições, mas sacrificando tudo o que suaviza, embeleza, em nobreza e enriquece a vida. O homem que consumiu os melhores anos da sua vida na caça do dinheiro, desprezando tudo ou mais, desenvolvendo apenas as células do seu cérebro para ganhar fortuna e deixando atrofiar-se todas as faculdades superiores do seu espírito, o seu idealismo, o senso estético, as suas aptidões sociais, o sentimento da amizade e apoucar todas as outras faculdades intelectuais, não pode esperar sentir grande gozo fora do caminho por ele trilhado e da rotina em que tem se gastado a sua vida. Estará perdido quando tentar retirar-se da atividade dos negócios. Ele verá que fora do estreito piso marcado no seu cérebro pela rotina da sua vida, não poderá acolher um grande gozo, porque todo o seu espírito não está desenvolvido pelo cultivo das faculdades que lhe permitiram gozar. Faz dó ver um homem que concentrou a sua vida nos negócios, aplicando todo o poder do seu espírito e de todo o ardor da sua alma a realização de uma fortuna, por imaginar que a riqueza seria uma panaceia para todos os seus males e que sente, afinal, depois de alcançar essa fortuna, o mesmo vácuo, o mesmo descontentamento, os mesmos desejos insatisfeitos. Encontramos, por toda parte, homens que se dedicaram à vida comercial durante tanto tempo, com tal afinco e paixão que deprimiram seus sentimentos mais nobres. Os atributos mais dignos da sua natureza tornaram-se máquinas de ganhar dinheiro, especialistas do lucro e para nada mais servem. São infelizes, logo que deixam essa atmosfera. Feita a sua fortuna, nada tem que colher dela. Pouco importa a soma de fortuna de um rico se os gozos só podem derivar das faculdades e qualidades cultivadas durante uma carreira ativa. Se fostes bons e benévolos, se fostes justos e generosos com os que vos ajudaram a ganhar a fortuna, se desenvolvestes a faculdade de granjear amigos, se obstivestes os vossos lucros com honradez e retidão, se para atingir a fortuna não calcastes os outros, se praticastes a beneficência e a generosidade, sereis felizes. Podereis gozar o que tiver desacumulado, mas são os hábitos da vossa vida passada, a orientação e desenvolvimento das vossas faculdades que determinarão a qualidade da vossa felicidade. Não é absurdo que um homem que tem sido egoísta e avarento durante um quarto de século ou meio século e tem deixado morrer por não as cultivar, todas as faculdades afetivas ouse crer que a simples posse de uma fortuna há de transformar todos os hábitos da sua vida, dando-lhe gozos com o dignos de uma existência mais nobre? Escreve um autor Procedemos com as nossas alegrias como fez uma vizinha minha com as suas groselhas. Quando os frutos já estavam crescidos, os filhos pediram que lhes deixasse comer alguns, mas a mãe recusou, dizendo que as groselhas estavam ainda verdes. Quando os frutos ficaram maduros, as crianças pediram-nos para a sobremesa, mas a lavradeira resolveu fazer deles geleia. Contudo, um trabalho urgente impediu a mulher de fazer o doce na ocasião própria. Veio, entretanto, um temporal que destruiu completamente os frutos que o sol e as aves já tinham devastado em parte. Procedemos assim com as alegrias e bênçãos de todos os dias. Dizemos, ó, como gostaria de gozar esse momento se, e deixamos os desgostos, as preocupações, as canseiras afugentarem as nossas alegrias, envenenando-nos à existência. Constantemente esperamos gozar um dia a valer a nossa saúde, o nosso lar, a convivência com os nossos amigos. Mas quem pode assegurar-nos que, ao chegar a esse dia tão retardado, ainda haverá frutos nas árvores?